Olá, hoje iremos falar sobre gestação. Hoje o nosso tema de gestação vai ser mais voltado a cuidados gerais e não tanto os exames genéticos que utilizaremos durante a gravidez, mas principalmente agora o beta deu positivo. O que eu devo fazer? Essa pergunta é muito interessante porque quando a gente fala em casais que tentam engravidar ou que nunca conseguiram engravidar, eles ficam muito ansiosos pelo próprio beta positivo, mas eles não sabem exatamente o que fazer depois do beta positivo. O mesmo vale para os pais que são marinheiros de primeira viagem, que não sabem exatamente como podem, por onde começar depois do beta positivo. Eu gosto sempre de falar, o beta positivo ele pode ter várias interpretações. A primeira delas é que o bebê está vindo, é mais óbvio, mas às vezes pode ser um grande sofrimento, principalmente em casos onde há mulheres com perdas gestacionais, mas aqui hoje a gente vai falar apenas nos casos onde não há perda gestacional, ou seja, nos casos onde a gravidez realmente vai adiante. O primeiro passo, a partir do momento que o beta dá positivo, é confirmar a gravidez. A gente confirma a gravidez como? Antes de tudo é feito o teste de farmácia, que é o primeiro contato com a gravidez, é o próprio teste de farmácia. A partir do teste de farmácia, a gente realiza o beta-HCG quantitativo, que é o exame que confirma a quantidade do beta-HCG, a fração beta da gulodotrofina coreônica humana, ou HCG. O beta-HCG, uma vez confirmada que a mulher está grávida, o beta começa a aumentar progressivamente e já deve ser calculado mais ou menos a primeira ultrassom. A primeira ultrassom confirmatória da gravidez vai ser em torno de 5 a 7 semanas. E esse exame do ultrassom confirmatório, a partir das 5 a 7 semanas, ele tem um grande valor, que é de fato confirmar a gestação. E mais do que confirmar a gestação, é já programar a data para a realização do primeiro morfológico. Além disso, a gente acredita que essa futura, essa mãe, ela tenha sido orientada quanto aos benefícios do ácido fólico. O ácido fólico, ou o metilfolato, que é a forma ativada do ácido fólico, ele deve ser iniciado a partir de 1, em torno de 15 a 1 mês antes de começar a tentar engravidar, e até 1 a 2 meses após a primeira, o beta-positivo. Por quê? Porque é uma excelente vitamina para produção e manutenção do fechamento do tubo neural. O tubo neural é uma estrutura embriológica que está relacionada com o cérebro e está relacionada com a coluna do bebê. A partir do momento que não se utiliza o ácido fólico, aumenta a chance de acontecer a espinha bífida e a anencefalia no bebê. Por isso, o ácido fólico é imprescindível. O ácido fólico, como vitamina B9, a gente deveria ingeri-la na nossa alimentação. Entretanto, nossa alimentação é muito pobre em vitaminas. E, por isso, todos os nossos alimentos, farinhas, são fortificados com ácido fólico. Além, claro, do próprio comprimido de ácido fólico, que a gente pode pegar no posto de saúde, ou mesmo o metilfolato, que é apenas em farmácias comerciais. A gente tem que lembrar também do outro detalhe ainda pós-beta-positivo. Quando o beta dá positivo, ou seja, a mulher está grávida, a gente não pode deixar de cortar o álcool. O álcool, eu gosto sempre de falar, ele é muito danoso para o cérebro do bebê. E como é muito danoso para o cérebro do bebê, não existe hoje nenhuma dose segura de álcool na gravidez. O álcool, ele é muito danoso para a gravidez. E danoso para o cérebro do bebê. Ele pode gerar o que a gente chama de síndrome fetal alcoólica, que leva a atraso do desenvolvimento na criança e posterior deficiência intelectual, com agitação psicomotora. O álcool, ele é extremamente danoso, ele deve ser cortado da dieta pelo menos durante o período da gravidez. A Stephanie comentou uma situação, mas tem médico que sua receita o sulfato ferroso. O sulfato ferroso, eu já iria falar sobre ele, também é o ferro, seria entre aspas um suplemento alimentar, que é a forma ativada do ferro. E ele está mais voltado no final da gravidez, no terceiro trimestre. Porque, via de regra, o parto, ele faz com que a mulher perca muito sangue. E o ácido fólico, desculpa, o sulfato ferroso, ele está realmente relacionado com prevenção de anemia após parto. Por isso que a gente utiliza o sulfato ferroso, mas isso é no terceiro trimestre. O ácido fólico, ele é no primeiro trimestre, é no começo da gravidez. Já o sulfato ferroso é no final da gravidez. A gente tem sempre que lembrar que cada trimestre da gravidez tem cuidados específicos de cada trimestre. E hoje eu vou falar mais sobre o primeiro trimestre. Ainda falando sobre cuidados, é nesse momento que vai ser realizado alguns exames. Dentre eles, glicemia, colesterol, tireoide, TSH, T4 livre. Vai ser medida as primeiras pressões arteriais para saber como é que está a pressão daquela gestante. E por fim, vai ser solicitado as sorologias. O que é a sorologia? A sorologia são exames para avaliar algumas doenças, dentre elas o HIV, sífilis, hepatite, toxoplasmose, rubéola, que são condições que devem ser muito bem tratadas durante a gravidez, porque podem levar problemas para o bebê. A sífilis maltratada pode levar a sífilis congênita. A toxoplasmose, a partir do momento que a mulher nunca teve contato com toxoplasmose, ela pode pegar a toxoplasmose na gravidez. Isso leva também ao problema da criança. Com o advento do Zika, da descoberta da síndrome do Zika fetal, já existe inclusive alguns relatos de fazer sorologia para Zika, principalmente quando vai fazer tratamento de reprodução assistida. Por mais que os casos de Zika despencaram de 2013, que foi um surto, para cá. Ainda falando sobre sorologia, a partir do momento que é identificado algum desses problemas da mulher, às vezes o homem também pode ser convocado para consulta para ser tratado. Isso é muito importante. E dos exames ainda no primeiro trimestre, vamos falar hoje sobre mais três. O primeiro deles é o ultrassom do primeiro trimestre, o ultrassom morfológico, onde vai ser medido a transmocência nucal e também a... Vai ser medido a transmocência nucal, porque é muito importante nesse momento oferecer riscos de aneuplogia, para poder ver se vai indicar ou não um exame invasivo. Outra situação que a gente também faz no primeiro trimestre são aqueles exames como a sexagem fetal, onde vai descobrir o sexo do bebê a partir de nove semanas, com o DNA livre fetal, que foi o tema da live que eu fiz outro dia. E o próprio NIPT, que é o teste genético para natal no invasivo. O NIPT tem essa função de, além de fazer a sexagem fetal, e também avaliar os principais cromossomos, 13, 18 e 21. Ainda falando sobre o NIPT e os exames no primeiro trimestre, a gente tem que tomar muito cuidado para que todo o pré-natal... O primeiro trimestre, eu digo mais, é o momento talvez mais importante da gestação, porque é naquele momento que a gente vai decidir toda a gestação. Já no segundo trimestre, o bebê já está bem formado, a gente já sabe se ele tem alguma malformação com o jeito ou não, ou se tem osso nasal presente ou não. Em caso de pressão alta, já é muito mais bem identificado no segundo trimestre, porque a gente tem que lembrar que o segundo trimestre, ele é um momento onde a gente vai ter um cuidado mais materno, realmente muito materno. E o terceiro trimestre a gente vai avaliar, principalmente já, preparação para o parto, a formação do bebê já está quase completa. Mas, voltando ao primeiro trimestre, para a gente sintetizar o que eu falei hoje, uma vez que o bebê está na positivo, o que eu devo fazer? Um, claro, procurar um médico obstetra, mas não é bem esse o meu objetivo, mas uma vez indo no médico obstetra, o que eu devo esperar nessa consulta? Que ele seja solicitado a ultrassom, seja confirmado a gravidez, seja solicitado a sorologia e os exames iniciais na gravidez, glicemia, tireoide, colesterol, isso é muito importante. A live de hoje ela é realmente muito mais curta, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram aqui esta live, em especial as pessoas que mandaram coraçõezinhos, muito obrigado pelo carinho. A live da semana que vem vai ser um pouco mais longa, vai ser sobre investigação de transtorno do espectro autista, um pouco do ponto de vista genético, o que a gente pede, desde os exames mais básicos até os exames mais avançados. também na outra semana, depois da semana do Transtorno do espectro autista, primeira semana de setembro, iremos falar sobre o resultado do meu teste de ancestralidade, vocês irão se surpreender. De qualquer forma, muito obrigado aí pelo momento, obrigado por estar aqui hoje comigo, obrigado pelo carinho e pelos coraçõezinhos encaminhados. Tenham todos uma boa noite.